Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre terapia capilar, tratamentos clínicos e cirúrgicos, que são os implantes. Se esse assunto te interessa, siga-nos nas mídias sociais, nos nossos canais do YouTube e do Spotify. E o que é o folículo piloso? Folículo piloso, que é aquela estrutura que eu falei, que forma o fio, que é um anexo epidérmico, que fica enraizado, adentrado a nossa derme, que é a segunda camada da pele, que é uma camada mais nutrida, melhor nutrida. O folículo piloso, ele é basicamente dividido em dois tipos iniciais. Um é aquele fetal, que a gente comentou lá da sua origem embriogênica, lá da sua origem embriológica, quando você nasce, que é um pelo fetal ou lânugo, que a gente fala, que é uma pilosidade fina, clara, é idêntica aos pelos poucos desenvolvidos do corpo adulto do homem, chamado de velos. Então, são os pelos que, eles se assemelham muito aos pelos que recobrem o nosso corpo. Ou já tem o pelo, que é o pelo terminal. O pelo terminal é o pelo que é espesso, é pigmentado, que é o que constitui, na sua maturidade, os cabelos, a barba, os pelos pubianos e as axilas. Então, lembrando que, nas 22 semanas de gestação, quando você já tem a sua característica embriológica, determinada com quantidades de folículos que vão produzir os pelos, ele vai inicialmente produzir um pelo mais fino, mais claro, até mesmo mais frágil, que é um pelo fetal ou lânugo, que ao longo do tempo ele vai se trocando, e quem já teve filho sabe que tem uma hora que cai o fio de cabelo do neném e ele vem um fio um pouco mais diferente, que daí já é um pelo terminal, terminal que eu digo já é um pelo mais maduro, onde ele já é um pelo mais pigmentado, espesso, e aí que é o pelo que vai determinar o tipo de cabelo que ele vai ter. Ou seja, os pelos, eles passam por uma troca na fase inicial da vida. Bom, então doutor, se o folículo é um anexo epidérmico, que fica enterrado na derme, vamos falar assim, enfincado na derme, então o pelo que a gente vê, o fio de cabelo que a gente vê, ele tem duas porções. Uma porção que fica para dentro da pele e uma porção que fica para fora da pele. Uma porção que fica ao ar livre, uma porção que fica exposta. E essa porção exposta, ela tem uma característica diferente da porção que está dentro da pele, ok? Então doutor, se a gente está falando que o folículo é um anexo epidérmico que vai ficar projetado ou enraizado ou enfincado na derme, que é a camada de melhor nutrição da pele, a gente está praticamente dizendo que o pelo, ou fio de cabelo no caso, vai ter duas porções. Uma que fica para dentro da pele e uma que fica para fora da pele. É importante saber disso, porque a parte que fica para dentro da pele, que a gente vai chamar didaticamente de raiz, vai ter um comportamento diferente da parte que fica exposta, que fica para fora da pele, que a gente vai chamar de haste, ok? Então, a haste do pelo ou a haste do cabelo é a parte do mesmo fio, só que é a parte que fica acima da superfície da epiderme, uma parte que fica exposta às variações de ambiente, que é a parte que você visualiza, que é a parte que a gente tem como cortar e tratar durante a nossa evolução da vida, e que você não sente, porque, obviamente, o fio de cabelo não tem nervo e não tem vascularização. Então, você pode cortar o cabelo, que você não vai sentir nenhum tipo de dor, nem de nada, porque ele não é enervado, ele não tem nervo. Essa camada, então, exposta, que fica para fora da pele, é chamada de haste. A camada, ou a parte do fio que fica para dentro da pele, a gente já chama de raiz. É a parte que está literalmente ligada a toda a capacidade de metabolismo, reprodução, ou melhor, de multiplicação e crescimento do fio. Então, essa parte chamada de raiz, que fica para dentro da pele, é a parte que a gente vai falar que está envolvida no crescimento capilar, ok? O que é o folículo piloso? O folículo piloso, ele é dividido em bulbo piloso. O bulbo piloso é a expansão dentro daquele folículo, que fica dentro da pele, na parte inferior da pele, que é onde o fio de cabelo vai se desenvolver, onde as células dos cabelos, dos fios, são produzidas, e através de um acúmulo, então, de proteínas e carboidratos. Então, o fio, ele é composto, basicamente, de proteína e carboidrato. Esse acúmulo de proteína e carboidrato de dentro para fora é que vai fazendo o fio de cabelo crescer. E por isso que, quando você corta, ele continua acumulando e continua crescendo, vamos falar, ele continua empurrando de dentro para fora. Então, dentro do nosso folículo, a gente tem o bulbo piloso, que é essa camada mais profunda, que ela é uma expansão dentro do folículo, onde a taxa metabólica é alta, onde a gente tem o desenvolvimento das células de formação de cabelo, e, então, vai produzir proteína e carboidrato, que são, basicamente, os componentes do fio. Além disso, a gente tem ali junto a papila dérmica. A papila dérmica é um grupo de células da derme especializada, que elas são entrelaçadas com capilares, com vasos capilares, e que estão em contato íntimo com essas células do epitélio da pele, que são as células da porção do bulbo que se separam, que se multiplicam ali para a formação do fio. Então, são desses capilares, dessa papila dérmica, que vem a nutrição para que o bulbo piloso desenvolva, faça o seu metabolismo e produza o fio. Essas células dermais também especializadas, enviam sinais ou programações genéticas que vão determinar, inclusive, a espessura, o diâmetro do fio de cabelo. Tá joia? Então, essa porção interna da pele do folículo piloso é dividida em bulbo, que é aquela dilatação que produz o fio de cabelo, e tem uma outra que vai, basicamente, estar próxima, se encaixando, chamando de papila dérmica, que é responsável por essa nutrição e envio de estímulos para a produção desse fio de cabelo. Tá joia? Bom, falando um pouquinho da anatomia desse cabelo, então. A gente vai ter, de dentro para fora, vai ter, então, a papila dérmica, que é a parte mais, vamos falar assim, de íntimo contato vascularizado para esse folículo. O folículo, que é onde a gente vai ter a matriz do cabelo, que é onde vai se produzir esses fios de cabelo, e eles vão se projetar, vão se desenvolver e crescer. O folículo piloso, então, ele pode ser dividido em alguns conteúdos. Os vasos capilares, que são vasos muito pequenos, que se conectam aí às nossas artérias corporais e as veias também, e que são, então, a parte principal que vai levar nutrição, oxigenação, nutrientes do sangue para que esse folículo possa produzir e desenvolver os seus fios. Também vai ser responsável por remover toxinas desses folículos para jogar na corrente sanguínea, para excretar. Tá joia? Também a gente vai ter nesse folículo piloso as glândulas sebáceas. Essas glândulas sebáceas, que estão intimamente relacionadas ao folículo piloso, são unidades saculares, apendiculares, que esses canais secretores desse sebo vai jogar, vai excretar, literalmente, para o terço superior desse folículo que fica dentro da pele. Então, vocês vão ver na figura que vai estar sendo exposta agora no vídeo, que você tem a unidade para dentro da pele, onde a gente tem o bulbo, e aqui, anexo, vai ter a glândula sebácea, que vai jogar o sebo nessa porção terminal do fio de dentro da pele. E daí para fora, você vai ter o fio exposto. Também na base, você vai ter o músculo eretor do pelo, que é um músculo que, basicamente, faz com que a gente tenha os nossos pelos eriçados em uma exposição, em uma situação de frio, ou algum estímulo térmico ou mecânico localizado. E as glândulas sudoríparas, que são as glândulas responsáveis por a secreção de suor. No orifício onde desemboca o suor, ele é chamado de poro. Não tem uma relação direta com o folículo piloso. Tá jóia? Tchau, tchau. Tchau, tchau.